Proposta de Lei nº 26 do Governo que aprova o Orçamento de Estado para 2025. Quem vota contra? Chega. Iniciativa Liberal. Estamos a meio de uma votação, Srs. Deputados. Estamos a meio de uma votação. Chega. Iniciativa Liberal. PAN. Livre. Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Podem acertar, se faz favor. Quem se abstém? Partido Socialista. Quem vota a favor? CDS-PP. PSD. Podem acertar, se faz favor. Muito obrigado. O Orçamento de Estado é aprovado na Generalidade, com votos a favor do PSD e do CDS-PP, contra do Chega, IEL, PAN, LIV, PCP e Bloco de Esquerda e abstenção do Partido Socialista. Baixa a quinta comissão. O Orçamento de Estado é aprovado na Generalidade, com votos a favor do PSD-PP, contra o 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 PSD-PP. O Orçamento de Estado é aprovado na Generalidade, com votos a favor do PSD-PP, contra o PSD-PP, contra o PSD-PP. O Orçamento de Estado é aprovado na Generalidade, com votos a favor do PSD-PP, contra o PSD-PP, contra o PSD-PP.